Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, com um lembrete bastante oportuno do inesquecível primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que certa vez disse que não há nada que o Estado possa lhe dar que ele não tenha tirado de você antes. Hoje, 25 de outubro de 2024, é o dia do dentista, o dia do sapateiro, o dia mundial da ópera, o dia do engenheiro civil, o dia mundial do macarrão, o dia nacional da democracia, o dia nacional da saúde bucal, o dia internacional dos artistas e o dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo. Antes dos indicadores financeiros, eu quero chamar a sua atenção para o link que está aí na sua tela e para a importância de você se inscrever nesse meu novo canal do YouTube, cujo endereço é, como você pode ler, youtube.com barra arroba aclnews8, do jeito aí que aparece na sua tela. Se inscreva, acione o sininho e dê o like sempre que puder. A partir da semana que vem, eu vou começar a postar no canal desmonetizado apenas um trecho curto do NetJornal para induzir a migração daqueles que ainda não se inscreveram no novo canal. Eu preciso muito dessa ajuda de cada um para que eu possa voltar a ser monetizado pela plataforma. Desde já, eu agradeço a compreensão e a colaboração de cada um que me prestigia com a audiência. Os indicadores financeiros mostram um pequeno recuo do dólar e do euro, alta da Bolsa de Valores e do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e uma leve alta do grama do ouro. A Gazeta do Povo traz a informação de que a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, a deputada catarinense Caroline Detone, do PL, pautou para a semana que vem a discussão e votação do projeto de lei 2858 de 2022, o chamado PL da Anistia aos Presos do 8 de janeiro. O projeto vai entrar na pauta dos dias 29 e 30 de outubro. O projeto, de autoria do ex-deputado goiano Major Vitor Hugo, conta com seis outros projetos apensados à proposta principal para conceder a anistia para todos os envolvidos em manifestações de caráter político ou eleitoral. Na Gazeta Brasil, a informação de que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, cancelou a viagem com duração total de mais ou menos oito horas à Colômbia para participar da COP16 em Cali na próxima terça-feira. Até o momento, o ladrão número um não foi liberado para viagens de longa duração. De qualquer forma, a Gazeta do Povo informa que um novo exame de imagem realizado no Artificialmente Descondenado, na manhã de hoje, apontou um quadro estável das lesões que ele teria sofrido pelo ainda muito mal explicado acidente doméstico ocorrido no Palácio da Alvorada, em Brasília. A reavaliação apontou que ele está, abre aspas, apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília, fecha aspas, três dias depois do mesmo exame sinalizar um quadro semelhante. Em outras palavras, o comunicado supostamente emitido pelo Hospital Sírio-Libanês logo após o incidente se mantém. A rotina de trabalho de mentir e roubar, segundo se informa, não sofreu interrupção. Um novo exame deverá ser realizado dentro de mais cinco dias. No escândalo de corrupção descarada envolvendo a venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a revista Oeste traz a informação de que uma servidora, a analista Natasha Neves de Jonas Bastos, que diz que a venda de sentenças, abre aspas, era de notório conhecimento interno do judiciário, fecha aspas, que todo mundo sabia da corrupção no TJ. Em um conteúdo obtido pela Polícia Federal, Natasha, assessora do gabinete do desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso, que se aposentou em junho, diz que, abre aspas, todo mundo fala, não sei como que o Conselho Nacional de Justiça não pega, a Polícia Federal não pega, fecha aspas. Pois foi exatamente na casa desse desembargador, Júlio Roberto Siqueira Cardoso, que se aposentou em junho, que a Polícia Federal apreendeu quase 3 milhões de reais em dinheiro vivo, segundo a Gazeta Brasil. Durante a ação foram encontradas notas de 50, 100, 200 reais e até dólares, além de documentos, mídias, computadores e telefones celulares. Esse desembargador, aposentado depois de quase 40 anos de magistratura, foi um dos principais alvos da Operação Ultima Ratio, da PF. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, Brasília, no Distrito Federal, Cuiabá, no Mato Grosso e em São Paulo, capital. Como você sabe, essa questão da venda de sentenças não se restringe à picaretagem montada no Mato Grosso do Sul. A revista Oeste informa que uma série de denúncias está expondo conexões suspeitas no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e que as recentes denúncias de corrupção no TJ de Mato Grosso do Sul, podem ser apenas um aperitivo do que está por vir em termos de escândalos relacionados à venda de sentenças envolvendo também o STJ. A revista Oeste conta que o STJ afastou hoje um servidor por envolvimento na venda de sentenças e conta que uma briga do procurador do governo do Distrito Federal, Rodrigo Alencastro, com o advogado recém-formado Vitor Pelegrino Júnior, resultou em revelações comprometedoras sobre a suposta existência de um robusto sistema de tráfico de influência nos gabinetes de ministros do STJ. O rolo começou quando Rodrigo, esse aí da foto ao lado, levou uma surra de Vitor, que é lutador de artes marciais, quando os dois se cruzaram em Lisboa e Vitor estava com a ex-mulher de Rodrigo, Caroline, essa aí da foto ao lado, a Tiracolo. Na volta à Brasília, Rodrigo foi à polícia fazer um BO e aproveitou para dizer aos agentes que a ex-mulher Caroline vendia influência nos gabinetes do STJ. O caso segue em apuração, mesmo porque, além de procurador do Distrito Federal, Rodrigo Alencastro é um dos principais advogados de um dos maiores escritórios de Brasília, o Alckmin Advogados, do ex-ministro do TSE, José Eduardo Alckmin. Vamos aguardar os próximos capítulos. A cada dia que passa fica mais claro o perfil dos Petralhas, uma quadrilha que atua sem descanso há anos e anos para destruir o que resta do Brasil, com a inexplicável permissão bovina dos cidadãos de bem, que não reagem, não se insurgem, não procuram dar um basta a toda essa sordidez institucionalizada. O atual ocupante do Planalto, ladrão descondenado, é declaradamente antissemita, de tendência nazista, ardoroso defensor de terroristas, ditadores internacionais e criminosos em geral. Nas esferas inferiores da quadrilha pode-se encontrar de tudo. Agora mesmo, uma figura considerada estrela da esquerdopatia brasiliense, que atende pelo nome de Vilmar Lacerda, atual vice-presidente da quadrilha disfarçada de partido político no Distrito Federal e até mesmo suplente de um senador, o Napoleãozinho Cristóvão Buarque, foi preso na rua ontem em Brasília por três policiais, acusado do crime de pedofilia. Vilmar Lacerda, que foi secretário de administração de Cristóvão e chegou mesmo a ser senador por um curto período, substituindo o Napoleãozinho com síndrome de Estocolmo, participava de um esquema que fazia programas sexuais com garotas de 12 a 13 anos de idade. Além de pedófilo, o Petralha também é um corrupto de carteirinha de longa data. Na época do mensalão, ele confirmou ter recebido R$ 381 mil de propina no esquema de Marcos Valério, o ex-tesoureiro do primeiro desgoverno corrupto do vigarista cachaceiro que hoje, novamente, vaga errante pelos corredores do Planalto. Na investigação de pedofilia, esse indivíduo, Vilmar Lacerda, foi identificado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, no âmbito da Operação Predador, quando um outro sujeito, de 61 anos, amigo dele e também preso preventivamente, teve o telefone celular vasculhado. Nesse celular, os policiais encontraram as tratativas com Lacerda para a contratação de garotas de programa e a organização de festas na chácara do homem, dono do celular vasculhado, com a participação de meninas e adolescentes. Agora, veja como são as coisas. Não é surpresa que um verme canalha desse quilate fosse contra as escolas cívico-militares. Em uma das chamadas reflexões, que ele costumava publicar na página nacional da quadrilha na internet, a quadrilha da perda total, ele não só atacou as escolas cívico-militares, como também o atual governador do DF, que promove esse modelo escolar, aprovado em pesquisa por mais de 80% dos professores, alunos, pais de alunos e funcionários. Fica muito claro que, num ambiente desse, o verme pedófilo, agora recolhido à carceragem da polícia civil e com o celular apreendido, não iria encontrar com facilidade o material adequado para ele satisfazer as necessidades sexuais dele. O atual estado de coisas no fazendão de um descalabro completo, de um desarranjo total, não se limita, não, ao reino da petralhada, de jeito nenhum. A revista Oeste informa que Juliene Cristine Santos Lins, ex-mulher do atual ocupante da presidência da Câmara, o deputado alagoano Arthur Lidra, denunciou o ex-marido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão da Organização dos Estados Americanos em Washington, nos Estados Unidos. As denúncias incluem alegações de violência doméstica e violações de direitos humanos e contém agressões físicas e psicológicas, ameaças de morte, controle financeiro e psicológico, além de interferência em processos judiciais. Juliene recorreu à Comissão Internacional depois de ver arquivadas pela Justiça do Fazendão as denúncias que ela fez contra Arthur Lidra, absolvido, segundo se informa, em 2015, pelos amigões do peito dele lá no Grupo dos Onze, que alegaram falta de provas e prescrição dos crimes. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deixa o cargo no dia 31 de dezembro, foi premiado como o melhor banqueiro central da América Latina e Caribe pelo terceiro ano consecutivo. A revista Oeste diz que o presidente do BC foi reconhecido pela revista Latin Finance. Essa é a primeira vez que um presidente de Banco Central recebe o prêmio por três anos seguidos. A revista The Banker já havia premiado Roberto Campos Neto como o melhor banqueiro central do mundo em 2020. A medida provisória que isentava de impostos os medicamentos importados para uso pessoal, principalmente aqueles destinados ao tratamento de doenças raras, perde a validade a partir de hoje, 25 de outubro. Com isso, os remédios passarão a ser taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação, afetando, diretamente, é claro, os pacientes usuários dessas terapias e as famílias deles. Quando o problema surgiu, as associações médicas e de pacientes começaram a pressionar por uma solução, que veio por meio de uma MP, publicada em junho, que tinha até 120 dias para ser votada e virar lei. No entanto, a agenda dos 513 picaretas, que incluiu o recesso parlamentar e as eleições municipais, fez com que a proposta ficasse engavetada e perdesse a validade. Quando se junta isso à recente decisão do Grupo dos Onze de não mais permitir que as pessoas consigam medicamentos que não fazem parte da tabela do SUS por meio de judicialização, alegando falta de dinheiro, você sabe, isso tem nome, né? É genocídio. No duro. A Gazeta Brasil traz a notícia de que as ações da empresa Tesla Incorporated subiram 20% em Wall Street, impulsando o valor da empresa e elevando a capitalização de mercado dela em mais de 100 bilhões de dólares. Esse salto beneficiou não apenas a empresa de Elon Musk, mas também teve um impacto positivo nos principais índices do mercado, como o S&P 500 e o Nasdaq. A reação do mercado ocorreu após o anúncio de resultados financeiros sólidos por parte da Tesla, que reportou lucros acima do esperado no terceiro trimestre do ano. Isso veio acompanhado de uma previsão de crescimento agressivo para 2025, o que gerou entusiasmo entre os investidores. As mineradoras Vale, BHP e Samarco, juntamente com autoridades federais e estaduais, assinaram hoje um novo acordo para compensação e reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de fundão em Mariana, Minas Gerais. O acordo, homologado pelo Grupo dos Onze, pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estabelece medidas reparatórias e compensatórias calculadas em R$ 170 bilhões. O novo pacto renova um acordo originalmente firmado em 2016, considerado insuficiente para garantir uma reparação justa aos atingidos e a recuperação ambiental das áreas afetadas pelo desastre. O rompimento da barragem ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, resultando na liberação de cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração que devastaram comunidades, poluíram o Rio Doce e seus afluentes e que chegaram ao Oceano Atlântico no Espírito Santo. O desastre afetou diretamente ou indiretamente 49 municípios e resultou na morte de pelo menos 19 pessoas. O novo acordo prevê, entre outras medidas, que as mineradoras repassarão R$ 100 bilhões à União e aos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo em parcelas anuais ao longo de 20 anos. O Planetário de Brasília tem uma exposição sobre o nanosatélite feito na Universidade de Brasília. O Alpha Crux coletou dados sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O primeiro sistema triplo de buraco negro foi descoberto por acidente. Ele fica localizado dentro da Via Láctea, a cerca de 8 mil anos-luz da Terra. Uma startup chinesa anunciou um voo de turismo espacial por R$ 1,2 milhão em 2027. A Deep Blue Aerospace divulgou a venda dos dois primeiros lugares esta semana. A SpaceX ultrapassou a marca de 100 lançamentos bem-sucedidos em 2024. O foguete Falcon 9 foi o principal enviado ao espaço e o feito supera o resultado do ano passado. A revista Oeste informa que a Venezuela chamou de gesto hostil e de agressão o veto do fazendão à entrada daquele país no BRICS. A narcoditadora do podre Nicolás Maduro disse que o desgoverno petralha do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, decidiu manter, abre aspas, o veto que Bolsonaro aplicou durante anos, fecha aspas. O narco-regime chavista e a ditadura da Nicarágua foram barrados depois que uma briga de bandidos fez com que o ladrão número um ficasse de mal com os ex-amigões do peito Maduro e Ortega, o Somoza 2.0. Um comunicado da narcoditadura venezuelana diz, entre outras coisas, que, abre aspas, o povo venezuelano sente indignação e vergonha por esta agressão inexplicável e imoral da chancelaria brasileira, o Itamaraty, mantendo a pior das políticas de Jair Bolsonaro contra a Revolução Bolivariana, fundada pelo comandante Hugo Chávez. Fecha aspas. A Gazeta do Povo informa que Israel confirmou hoje a morte de cinco militares da reserva em uma operação contra o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã. As cinco mortes ocorreram em combates no sul do Líbano. Além deles, outros quatro reservistas ficaram gravemente feridos no mesmo incidente. Mais de duas mil e quinhentas pessoas já foram mortas no Líbano, segundo o governo local, depois de um ano de fogo cruzado entre Israel e os terroristas do Hezbollah, sendo que a maioria das mortes ocorreu no último mês de escalada do conflito contra os terroristas. Israel alega que mais de mil e quinhentos mortos eram terroristas. Enquanto isso, o Ayatollah Ali Hamenei, líder supremo do Irã e maior financiador do terrorismo na região, disse que o Hezbollah está vivo e que Teherã vai continuar a apoiar o grupo terrorista mesmo depois da morte de Hashem Safi al-Din, considerado um dos principais candidatos a suceder o açougueiro Hassan Nasrallah à frente da quadrilha. O Irã apoia o Hezbollah desde a fundação na década de 80, ajudando os terroristas que resistem ao que se chama de ocupação da gangue criminosa que usurpou a Palestina, segundo as palavras desse barbudinho de turbante da foto ao lado. Ainda nessa questão da encrenca em andamento no Oriente Médio, você sabia que agora existe um centro de estudos palestinos na USP? Não é meigo? E você certamente vai se perguntar, essa turma vai estudar o quê? Pois bem, o Leonardo Fux sugeriu uma resposta para essa pergunta, mandando lá de Jerusalém, que eu compartilho agora com você. Essa turma vai estudar que, em 1948, eles poderiam ter um Estado palestino em metade de toda a área do mar ao Rio Jordão, mas recusaram a proposta e atacaram os judeus, jurando varrer os judeus na direção do mar, pois não queriam, não toleravam um Estado palestino, mas sim queriam a destruição de Israel? Essa turminha da USP vai estudar que, entre 1949 e 1967, os palestinos podiam ter um Estado palestino em toda a Judéia, Samaria, Gaza e Jerusalém Oriental, região que estava na mão dos árabes, ou seja, Egito e Jordânia. Mas não o fizeram porque exigiam a destruição de Israel e não um Estado palestino? Ou será que essa turminha vai estudar que, no ano 2000, no acordo proposto em Camp David, os palestinos poderiam ter 95% de todos os territórios, incluindo os bairros árabes de Jerusalém? Mas que Yasser Arafat recusou porque exigiu inundar Israel com 4 milhões de refugiados árabes para transformar Israel, de fato, em mais um Estado palestino, além daquele que eles iriam ganhar. E que, na sequência, eles desencadearam uma intifada sangrenta dos homens-bomba em ônibus e restaurantes porque eles não queriam um Estado palestino, mas sim a destruição de Israel? Um estudo desse tal centro montado lá na USP também poderá se concentrar no fato de que, em 2006, 2007, Abu Mazen fugiu das conversas com Olmert porque não queria um Estado palestino, mas sim, você já sabe, a destruição de Israel. Por fim, esse novo centro de estudo dos palestinos criado lá na USP talvez possa estudar também como, em 2005, os palestinos receberam Gaza até o último centímetro livre dos judeus, sem colonos, sem soldados, com estufas e com irrigação. Eles poderiam ter transformado aquilo ali em uma Singapura próspera, em um Estado palestino desenvolvido e pacífico. Mas, em vez disso, queimaram as estufas, elegeram o Hamas e começaram a disparar mísseis sobre os civis israelenses. Em resumo, esse centro de estudo dos palestinos lá na USP só vai estudar como é que os palestinos não querem, de jeito nenhum, um Estado palestino, mas sim a completa destruição de Israel. Neste dia 25 de outubro, em 1636, João Maurício de Nassau, um nobre alemão neerlandês, partia do porto de Texel, nos Países Baixos, em direção ao Brasil. Em 1671, Giovanni Domenico Cassini, astrônomo e matemático italiano, descobria Japeto, uma lua de Saturno. Em 1881, nascia em Málaga o pintor Pablo Picasso, um dos mais famosos do mundo no século XX, e cuja obra rompeu com as tradições e abriu o caminho para o cubismo e o abstracionismo. Em 1927, o navio de luxo italiano SS Principe Samafalda afundava na costa da Bahia, matando 314 pessoas. Em 1944, ocorria o primeiro ataque kamikaze na Segunda Guerra Mundial, quando um avião japonês se atirou contra um porta-aviões norte-americano, destruindo o navio e matando 140 soldados. Em 1949, o quadrimotor The Havilland Comet, o primeiro avião comercial com motores a jato, realizava um voo de prova Londres-Trípoli-Londres, em 6 horas e 36 minutos, duas vezes mais rápido do que os aviões convencionais. Em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici era eleito presidente da República durante uma sessão conjunta do Congresso Nacional, abrindo a chamada Era do Milagre Econômico. Em 1980, era descoberto em Cádiz, o teatro romano mais antigo da Espanha. Em 1993, pesquisadores da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, realizavam a primeira clonagem de embriões humanos. Em 2007, o Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, fazia o voo inaugural entre Singapura e Sydney. Em 2016, morria no Rio de Janeiro o lateral-direito Carlos Alberto Torres, capitão do time que conquistou o tricampeonato mundial de futebol no México em 1970. E em 2022, morria em Londres o ator irlandês Richard Harris, famoso por interpretar o professor Albus Dumbledore em dois filmes de Harry Potter. Pois é, semana praticamente encerrada e essa edição do Almanac CL News vai chegando ao seu final. Mas eu quero, como sempre, aproveitar para agradecer a você pela honra e pelo prestígio da audiência. Portanto, aqui vai o meu desejo de um feliz aniversário para um amigo de infância que eu não vejo há muitos e muitos anos, o José Augusto Porto Neto, que mora no Rio de Janeiro. Um abração para a Maria Dionéi de Butler, para o Rony Berbert, Marcos Venício Galdino Menezes, lá de Campina Grande, na Paraíba, Segurando com Marcelo Brancati, Elisângela Amaral, Hilma Ribeiro, Paulo Chilfo, Histórias para Conversar, Mário Cortez 772, Rafael Mota, Abelinha Luga, do Rio de Janeiro, Maria Clarice, José Ricardo Cabral, 4PC4RTR, Rivaldo Sena Cardoso, Terezinha Ferreira 7457, Lelo 896, Josival Oliveira Matos, lá de Camaçari, no estado da Bahia, Rosemaria 3806, Mumuca 1886, para o Djalma José de Matos, lá de Matupá, no Mato Grosso, e para muitos outros que eu vou mencionando aos pouquinhos aqui, para não me estender muito. Se você puder, diga de qual cidade, de qual estado você está escrevendo, e não se esqueça de que a CLN pode ser visto também no Spotify Vídeo. Quando você entrar lá no Spotify, digite Almanac CL News na busca pelos podcasts, e o NetJornal vai aparecer lá para você. Se inscreva no canal, clique no sininho, do mesmo jeito que você faz no YouTube. Desde já, eu lhe agradeço imensamente. Ah, e mais uma coisinha. Veja só como são as coisas e como elas mudam, né? Há cerca de três anos, tudo o que acontecia era culpa única e exclusivamente da pessoa que estava sentada na cadeira de presidente. Hoje, tudo o que acontece de errado é culpa de qualquer um, menos do vigarista que está sentado na cadeira de presidente. Até a semana que vem.